Falta de funcionários, fila, demora no atendimento, muita reclamação. Essa é a rotina de quem precisa dos serviços da farmácia da 17ª Regional de Saúde. A primeira fila é para retirar senha. Isso também poderia ser feito no tótem de autoatendimento. Mas a maioria das pessoas não sabe usar e não tem funcionário para ajudar. Tem que ter alguém para ajudar a gente ali, né? Se tiver alguém para ajudar, fica fácil. Se tivesse alguém, igual nos bancos, sempre tem aqueles para ajudar a ir e seria mais rápido, né? Também a fila, né? A fila ia mais rápido. A retirada de medicamentos na 17ª Regional de Saúde é feita com o horário marcado. Mas os atrasos são frequentes. Espero aqui já era em torno de duas horas. Eu mesma cheguei aqui no meu horário, né? Uma meia hora antes, me marcaram o agendário para oito e meia. Até agora eu não fui atendido, ainda tem mais 52 pessoas na minha frente. Se você vem, está agendado, mas ser agendado assim é meio que, sabe? Meio que duvidoso, porque você vem aqui no... Você pode vir antes que demora, você pode vir no horário agendado que demora. Acho que tem uns 40 minutos ou mais que estou aqui esperando. É pouco funcionário, tem vezes que as conversas começam a conversar, elas podem atender que vai conversar. Então, eu fui esperando a vontade deles, né? A farmácia da 17ª Regional tem 26 servidores para atender, em média, 620 pacientes por dia, vindos de 21 municípios. Segundo o Cinde Saúde, faltam servidores nos guichês e no atendimento direto ao público. São 13 nesse setor, mas a demanda seria para 18. A falta de profissionais estaria atingindo também hospitais e demais instituições de saúde do Estado, apesar de haver profissionais concursados aguardando o chamamento. Nas 22 regionais que nós temos no Paraná, o problema é o mesmo. É a falta de servidor, é o aumento da demanda, tanto nos hospitais, né? Da rede estadual, como também nas farmácias especiais, que é onde é feita a dispensação do medicamento para tratamento. De acordo com o sindicato, o quadro da saúde deveria ser de mais de 11 mil servidores. No entanto, atualmente, são pouco mais de 8 mil. Nós temos um concurso que foi realizado em 2016, ofertando vagas. Essas pessoas estão aptas, aguardando serem nomeadas, tá? E o governo, ele fala que não tem dinheiro, só que levantamento feito por um economista, contratado por nós, do Sindicato de Saúde, foi feito que o governo tem sim condições de estar fazendo essas contratações. Está dentro da lei orçamentária, sim. Visto também que nós estamos há três anos sem reajuste. Então, não tem como alegar que não há dinheiro, porque os impostos continuam sendo cobrados. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que está fazendo um remanejamento da estrutura para oferecer o melhor atendimento ao usuário da 17ª Regional de Saúde, como a mudança do espaço físico da farmácia, a descentralização da distribuição dos medicamentos para 11 municípios, e agendamento dos serviços. A nota diz ainda que outras medidas estão sendo estudadas pela nova gestão para atender os pacientes do SUS.